A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Gálatas capítulo 6. Quem encontrou diz amém, irmãos. Vamos ler do versículo 1 a seguir. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer a esse povo da seguinte forma. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, Agora, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. E que cada um tenha o cuidado, para que não seja também tentado. Leve a carga um dos outros. E assim estando cumprindo a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba. Pois, aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas, quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Versículo 9 e 10. É o que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo, faremos a colheita. Se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas, principalmente, aos da família da fé. Você pode comigo dizer amém? Amém. Texto interessante, irmãos. Texto que tem muitas palavras aqui. Que a gente vai tentar entender. Tanto o contexto, quanto a aplicação para mim e para a sua vida hoje. Hoje é o dia de nós falarmos um pouco sobre o tema escolhido do ano. Todos os meses nós escolhemos a quinta-feira que antecede a ceia. Para ser mais objetivo no tema. E desse tema nós tiramos sub-temas. Porque nós estamos querendo construir, na minha e na sua vida, de uma forma intencional. Para você entender o que é ser igreja e o que é servir como igreja. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é tijolinho por tijolinho sendo colocado através da palavra de Deus no seu coração. Nós precisamos entender. Isso é algo que vai nos trazer maturidade. Quando entendermos o que é ser igreja. Hoje nós vamos falar sobre cuidado. Hoje nós vamos falar sobre igreja e cuidado. Eu não sei o que você entende por igreja. Quando se fala de igreja, o que vem no seu coração? É fato. Que com o passar de muitos anos, muita gente nova chegou. Muitas pessoas que ainda não conhecem muito bem a Bíblia, mas estão passando a conhecer. Glória a Deus por isso. Pessoas novas na fé. Outros mais experientes. Mas pode ser que mesmo com a experiência que você tenha, com o tanto de anos que você tenha, servindo ao Senhor, você tenha uma dificuldade de entender o que é a igreja. Porque nós temos dificuldade de entender muitas coisas. Parece que muitos de nós nos perdemos quando se fala de igreja. E o grande problema que eu vejo quando a gente se perde, é que aqueles que estão do nosso lado também vão se perdendo. E eu falo principalmente dos da nossa família, dos nossos filhos, vamos ser mais objetivos. Quando o pai se perde, ele põe em risco a mãe a se perder. Porque o pai influencia e muito. O pai é o líder da casa. O pai é quem puxa a família. O pai é quem traz a família para a igreja. Quando você olha e analisa, você vê que 30% das mulheres conseguem trazer os filhos até uma certa idade para a igreja. Mas quando é o pai que se converte, quando é o pai que toma uma posição, ele consegue trazer a família toda. A família toda está debaixo das mãos dos pais. Mas quando o pai não entende, o pai está perdido, os filhos também vão se perdendo. Uma geração vai se perdendo. E nós não vamos entendendo mais o que é culto. Nós não vamos entendendo mais o que é adoração. A gente entra e sai da igreja e parece que nada acontece. Parece que nada muda. A gente, quando não entende, a gente passa a ser crítico com mensagem, com louvor, com músicos, com tudo o que acontece na igreja. E a gente vai se perdendo, dia a dia, se perdendo, se perdendo, se perdendo. Entendendo que igreja é um ajuntamento de pessoas, como nós estamos aqui. Igreja é muito além disso. Ser igreja vai muito além disso. E quando eu me perco, isso é um risco nosso. Eu entro aqui e não valorizo esse lugar. Eu até venho, mas eu não dou o significado para esse lugar. Eu não valorizo estar aqui. E quando estou, eu converso. Eu me distraio. Eu me inquieto a ponto de não conseguir ficar sentado. E o culto pode ter uma hora ou até trinta minutos. Não importa o tamanho do culto. Eu não consigo ficar quieto. Olhar, me concentrar. Comer, como a gente fala a palavra de Deus. Eu converso com o da direita, com o da esquerda. Eu não consigo resistir ao celular. Eu não consigo resistir a um copo d'água. A ir ao banheiro, a ir na porta, a conversar. E todas essas conversas não são saudáveis para esse ambiente de culto. E eu disperso. Por isso que na adoração eu não adoro. Porque nós somos uma igreja que não adora. Quem olha aqui de cima vê. Nós não adoramos. A pastor, eu não sei. O hino está sendo escrito para você cantar. Você não adora. Você não sabe o que está cantando ali. Quanta letra linda. E você não canta. Você se fecha. Tranca o rosto. Cruza os braços. Se é porque está de pé, está de pé. Se é porque está sentado, é porque está sentado. E quando você vê, você perdeu o momento da adoração. E se incomoda com o irmão do lado. Chorando. Erguendo a mão, adorando. Você fala, como é que ele sente isso? Ele está ligado no culto. Ele veio para o culto. Ele veio para esse lugar entendendo. O que ele veio fazer aqui. Mas quando a gente não entende. A gente até peca nesse lugar. Dentro da igreja, pastor? É. Dentro da igreja, o inimigo te usa. Para falar uma coisa que não deve falar para o outro irmão. Para criticar o outro irmão. Para fazer fofoca. Duro falar isso, não é? Para fazer futrico. Para ver que a gravata do pastor está torta. Para falar tanta coisa. Nos perdemos. Nos perdemos. Infelizmente. Talvez hoje você já ouviu alguma coisa que não deveria ouvir dentro da igreja. Ou talvez hoje você já falou alguma coisa que você não deveria falar. Nem dentro, nem fora da igreja. A gente vem falando muita groselha, né irmão? Muita. Muita. E deixando escapar esse momento que é, para alguns, apenas uma vez na semana. Devido a tanta coisa que vem fazendo. E quando vem e quer adorar, tem gente que não deixa. Tem gente que atrapalha. Tem gente que quer conversar. Tem gente que quer, eu não sei o que. Precisa se converter. Precisa entender o que é ser igreja. Não é só se ajuntar. É gostoso esse ajuntamento, né? Mas a Bíblia, a luz da Bíblia, diz que igreja é outra coisa. Igreja é um lugar de cuidado. Igreja é um lugar de atender o irmão. E não é conversando groselha que a gente atende. Porque tem gente que chegou aqui, desesperado. E você foi falar algo, nada a ver para ele. Sabe o que ele queria? Uma paz. Um abraço. Queria dizer, irmão, ora por mim aqui. Igreja é lugar de atender o irmão. De ser participante da vida dele, sim. Mas não na conversa afiada. Totalmente diferente disso. O irmão chegou na igreja querendo ser encorajado. E nós jogamos um balde de água fria nele. Um balde de água fria. Ao invés de encorajarmos, desencorajamos. Igreja não é se ajuntar. Igreja é um lugar de cuidado. Deus usa você, homem, você, mulher, para isso. Deus usa homens. Para fazer esse cuidado. Infelizmente, hoje, muitos de nós na igreja preferimos ficar sozinhos. Com um ou com dois. Até parece que nós não gostamos de gente. Quem não gosta de gente, não vai para o céu. Porque o céu vai ser um lugar com muita gente. Tem como? Você está aqui para aprender a viver em comunhão com o seu irmão. Aqui é o estágio do céu. E você não consegue viver no paralelo com o seu irmão? Não vai para o céu, irmão. Não vai. Sozinho? Não. Quietinho? No seu cantinho? Pastor, não quero incomodar, mas não quero que ninguém me incomode. Igreja não é isso. Igreja é cuidado de um para com o outro. Deus sempre vai colocar alguém na sua vida para você cuidar. Sempre. E Deus sempre vai colocar alguém para cuidar de você. Sempre. Isso é igreja. Viver no coletivo. É o que nós lemos. Viver em família. O texto não nos diz? Família da fé. É fácil? Não. Nem sempre na família é 100%. Tem gente de todo tipo na sua família. E eu estou dizendo de sangue. Família é só bonito no retrato, na parede. Todo mundo junto, grudado e dando risada para a foto. É só para o clique. Se tem 20, ali tem confusão. Ali tem um bicudo com o outro. Ali tem um enroscado com o outro. Mas na foto está tudo bonito e lindo. Na família da fé, também nem todo dia todo mundo está 100%. Tem dia que você está 10%. Não me toque, não me rele, me deixe quieto. Não é assim? Só que vai ter outro dia. Que o teu irmão vai estar sim. E você vai estar 100%. Faz respeito os 10% dele daquele dia. Vai passar. É aquela chatice. Vai passar. Família é assim. A nossa família e a família da fé. Vamos andar um pouquinho no texto. Para ver se a gente consegue entender. O texto nos fala sobre fazer o bem. Todo mundo sabe o que é fazer o bem. Fazer coisas boas. A outras pessoas. Lembre-se sempre que evangelho. Ser cristão envolve. O próximo. Essa é a nossa vida de cristão. Envolver. Como a gente diz. Servir. Servir quem? Você não. Servir o próximo. Evangelho. É pessoas. São vidas. São almas. É amar pessoas. E eu e você nós temos que entender. É fazer o bem ao quê? A pessoas. E fazer o bem é cuidar. Somos o povo que prega o amor. E é lindo falar de amor. Mas e o amor na prática? Porque o amor vai além das palavras. O amor tem que ser demonstrado também na prática. Isso é cuidar. Isso é fazer o bem. Cuidar do outro. Na parte espiritual. Você vai cuidar do outro naquilo que você tem para dar. Se é ajuda espiritual. Se é ajuda emocional. Se é ajuda na área financeira. É esse que está do seu lado. É essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Olha o que diz o texto de 1 João. O escritor vai dizer o seguinte. Nisto. Todos conhecem que vocês. São meus discípulos. Se tiverem. Não. 1 João 3,17. Por favor. 1 João 3,17. Ora. Se alguém possui recursos deste mundo. E vê seu irmão passar necessidade. Mas fecha o coração para essa pessoa. Como pode permanecer nele. O amor de Deus. Filhinhos. Pode soltar o próximo. Filhinhos. Não amemos de palavra. Nem de boca para fora. Mas de fato. E de verdade. Isso é demonstração de amor. Isso é ser. Igreja. Jesus fala para os seus seguidores. E ele dá aos seus seguidores um mandamento. Que está em João 13. O versículo 34 e 35. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Nisso. João 13,34 e 35. É isso. Eu lhes dou um novo mandamento. que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. se tiverem amor uns aos outros. Se você quer dizer que segue a Jesus. Você tem que amar o seu irmão. É difícil. É difícil. É difícil porque, pastor, ele é ruim. E você não é bonzinho. Não é. Eu acho que ele é melhor que você. Está mais fácil amar ele do que amar você. Porque quem acha que todo mundo é ruim. Esse daí que é ruim. E a gente tem essa dificuldade. De aceitar a individualidade da pessoa. Mas a forma de amar é cuidar. E cuidar de pessoas. Lembre-se disso. Deus não te chamou para cuidar de coisa. Deus não te chamou para valorizar mais coisas do que pessoas. Vai aqui uma para doer em muita gente. Deus não te chamou para valorizar mais animais do que pessoas. Porque tem gente que ama tudo quanto é bicho. Mas não ama a pessoa. Pelo bicho faz. Pela pessoa, não. E a Bíblia não está dizendo isso. Você é igreja. Pastor, você está mandando. Não estou mandando você parar de cuidar de nada do que você tem de bicho. Mas estou dizendo o seguinte. A Bíblia nos fala para cuidar de pessoas. Da família, da fé. De irmãos. Recebiam a crítica nesse negócio do Rio Grande do Sul. Para variar, não é? Nada está bom. Pastor, por que o senhor não levantou a bandeira para arrecadar coisa para levar para os bichinhos? Chegou aqui para responder. Chegou aqui, irmão. Fiquei vermelho e não perdi cabelo porque já não tem. Mas o senhor gosta de bicho. Gosto de bicho. Mas nós estamos fazendo uma campanha para os irmãos que estão passando por uma situação lá. Pastor, se fosse para bicho eu doava. Crente abençoado você é, minha filha. Crente abençoado você é, meu filho. Para o teu irmão você não abre a mão. Agora, para todo e qualquer outro tipo de animal, você faz o que você não pode. Tem gente cuidando mais de animal do que dele. E nós temos que entender. Ser igreja, a Bíblia está falando para amar uns aos outros. Coloque isso no seu coração. Uns aos outros. Repito, não estou dizendo que é errado cuidar de bicho. Bicho é bicho. Ser humano é ser humano. É meu irmão. Pastor, o senhor não tem? Tenho. Cuido, claro que cuido. Mas no meu coração está a cuidar de gente. Está a cuidar do meu próximo. Está a cuidar do meu irmão. Cuidar é valorizar. Cuidar é apoiar. Cuidar, igreja, é estender a mão. Levar isso no peito escrito ser e servir. Você tem que entender que é um significado para você cuidar um dos outros. Se não for assim, está errado. Se não for desse jeito, nós precisamos entender o que é a igreja. Atos dos apóstolos, a igreja de Atos, nos ensina. Estamos distante de ser o que ela era. Capítulo 2, versículo 44. Olha o que acontecia na igreja de Atos dos apóstolos. Todos os que criam e estavam juntos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e atos dos apóstolos. A medida que alguém tinha necessidade. Pastor, isso hoje é uma utopia. Isso hoje, como isso vai acontecer? Como eles faziam isso? Eles entendiam que era uma família. Eles entendiam que todos faziam parte de uma família. Agora, hoje aqui, a igreja que você pertence. Você acha que nós somos uma igreja? Você acha que nós participamos um da vida do outro? Quanto maior a igreja, mais difícil. Muitos de congregação aqui podem até dizer. Sim, pastor. Eu sei o que fulano está passando. E nós estamos com a mão estendida lá. Agora, e nós da igreja-sede? Nós somos igreja? Nós temos essas características de ser igreja? De um cuidar do outro? De um apoiar o outro? Será que nós somos o que o texto nos diz? Família? Se não somos, a partir de hoje, podemos passar a nos enxergar diferente. Por isso que a palavra de Deus, ela nos muda. Por isso que o Evangelho veio para transformar a minha e a sua vida. Nos tirar dessa posição de não entender o que é a igreja e passar, a partir de hoje, a dar um passinho a mais. É uma melhoria de 1% só. Amanhã, mais 1% e entendermos que nós somos uma família. E o interessante, quando eu não entendo que eu sou uma família, eu passo a enxergar a igreja como uma associação. Com direitos, com deveres, quando eu não entendo que a igreja é uma família, eu entendo que nós somos um ajuntamento de pessoas. E aí está um grande problema, que é muita gente, tudo desconectada. É muita gente, tudo em pequenos grupos. Não se mistura com fulano, que eu não se misturo com ciclano, que eu não se misturo com beltrano. É um mundo de gente. Todos perdidos numa multidão. Cada um sofrendo sozinho. Mais um número enorme de pessoas. Quando eu não entendo que ser igreja é ser família. Eu passo a pensar que igreja é um clube. Um lugar sabe do quê? De show. Cada culto tem que ter um show. Cada culto tem que ter um entretenimento. Cada culto tem que ser uma festa. Cada culto tem que ser um espetáculo. Tem que ter um artista diferente. Tem que ter uma pessoa que chame a atenção. Tem que ter uma estrela. Ei, se é uma coisa que não pode ter dentro da igreja, é estrela. É artista. Porque todos nós aqui, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos? Tem até um que fala mais bonitinho. Outro até que canta mais afinadinho. Glória a Deus. Mas tudo isso é pela misericórdia e graça de Deus na nossa vida. Ser igreja é entender que nós somos uma família. Quando você passa a enxergar isso, você vai entender. Somos a família da fé. E isso muda tudo na nossa vida. Quando eu entendo que eu sou. Da família da fé. Muda tudo na minha vida. E uma família. Como o texto vai dizer, família da fé. São os da casa. E é interessante. Você é meu irmão. Você é diferente de mim. Menor, maior. Mais clarinho. Com cabelo melhor. Um olho de outra cor. O nosso vínculo não é sangue. Que eu não tenho o mesmo sangue do pastor Hélio. Nem do Basfor. Me pareço muito com o pastor Jonas. Mas nós não temos o mesmo sangue. Estamos diferentes. Pastor Galdino. Pastor Alexandre. Mas o que nos une. Não é esse vínculo de sangue. Não é nenhum vínculo jurídico. Não. Não é nenhuma adoção. Não. O que nos une para ser uma família da fé. É o vínculo. Que nós temos. Da fé que nós aceitamos de Jesus Cristo. De quando nós. Nos decidimos por Ele. Como Senhor. E como Salvador. De quando nós entendemos. E aceitamos. A sua obra. Na cruz. Que vamos fazer um memorial. E celebrar amanhã. É sábado. Na ceia. Isso que nos torna. Família. A morte na cruz. No Calvário. Nos abriu essa oportunidade. De sermos. Família. Da fé. Porque a Bíblia vai dizer. Que antes. Olha o que éramos. Capítulo 12. De Efésios. E o versículo de número 19. O escritor vai dizer. Da seguinte forma. Amar. Assim. Vocês não são mais estrangeiros. E peregrinos. Mas vocês são concidadãos. Dos santos. E membros. Da família. De Deus. Quando eu entendo. Que ser igreja. É ser família. Eu não permito. Que fale mal. Do meu irmão. Eu não permito. Que fale mal. Do meu companheiro. Porque ele é meu irmão. Eu posso ter o problema. Que for com o meu irmão. Mas não vem falar mal dele. Eu não permito. E por que nós estamos permitindo. Um degladiar o outro. Sai daqui para falar do irmão ali. Do irmão dali. Sai para falar do irmão lá. Que família que nós somos. Que respeito que nós temos um pelo outro. Que amor é esse que nós estamos dizendo. Que nós estamos sustentando. Pastor. Mas o senhor não conhece ele. O senhor não sabe o que ele fez. Posso não saber. Mas o que você fez para ajudar. Qual foi a sua atitude para mudar isso. Criticar. Matar. O texto que nós lemos. Do versículo 1. E vamos voltar nele. Vai nos dizer que não é isso. Que nós devemos fazer. Não. De forma nenhuma. Se somos família. Se somos irmãos. Se somos a família de Deus. Se somos igreja. Por que eu permito. Que alguém toque nesse que está do meu lado. Porque eu não blindo. Esse que está do meu lado. Porque eu não ombreio com ele. Porque eu não coloco ele debaixo do meu braço. E digo. Não toque aqui. Não mexa aqui. Porque se eu fizer isso. Amanhã. Quando quiserem fazer comigo. E vão querer. Esse que eu protegi. Vai estender o braço. E vai dizer. Não toque nesse. Esse é meu irmão. Nós somos igreja. Nós somos família. Nós somos um povo. Que um cuida do outro. Ser igreja. É isso. O texto. Do versículo 10. Vai dizer o seguinte. Façam. O bem. A todos. Versículo 9. Façam. O versículo 10. Façam o bem. A todos. E tem esse. Essa palavra. Principalmente. Aos da família. Da fé. Ei. Não tem como querer cuidar do de fora. Se você não cuida do daqui de dentro. Não tem. Não tem. Coloque essa palavra no seu coração. Não tem como estender a mão por de fora. Se você está estendendo. Não está estendendo a mão. Para quem está do seu lado. Para quem está. Acompanhando. Para quem está dentro. Para quem é da família da fé. Não tem. Não é isso. Que a Bíblia. Nos orienta. A fazer. Principalmente. Muda tudo isso no texto. Faça o bem a todos. Ei. Mas principalmente. Aos da família da fé. Você é pai. Mãe. Que está me ouvindo. Você teria coragem de tirar. O pão que você tem. Que seria para o sustento do seu filho. Que só daria para ele comer. E dar para onde fora. Acho que não. Você cuidaria do seu. Você cuidaria do da família. Então. Preste atenção. No que eu vou te dizer. Cuide. Dos de dentro. Dê atenção. Para esses que estão. Dentro. A gente tende. A esquecer os de dentro. E querer dar atenção. Para os de fora. A gente tende a valorizar. Mais os de fora. Eu não vou. Conseguir. Concluir. Quinta-feira que vem. Permitindo Deus. Nós damos. Continuidade. Mas eu quero. Eu quero terminar aqui. Nessa questão. Dos de fora. Eu vivi numa casa. Que talvez você. Viveu. Um pouco do que eu vivi. Quando vinha gente de fora. Era festa. Quando vinha visita. Tinha aquele jogo. De garfo. De faca. Faqueiro. Eu me lembro isso até hoje. Tem até hoje. Minha mãe está com quase 45 anos de casado. Ninguém tocava naquele faqueiro para comer durante o dia normal. Só quando tinha visita. Quando tinha visita era o prato que ninguém comia. Era a comida que ninguém comia. Tinha a Coca-Cola. Que era raro acontecer. Tinha até sobremesa. Quando tinha visita. Não era assim? Valorizávamos muito a visita. E eu não estou dizendo que não tem que valorizar não. Não. Mas eu quero te dizer o seguinte. Valorize os de dentro. Quando vê visita até a casa está mais limpa. Quando tem visita até o carro está limpinho. Tem até água nova para o passarinho. É tudo diferente. Agora quando está os de casa. É aquela baguncira. Que vem o que vier. Quando a terra esquenta lá. E tal, 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 tal. Casei. Casei. Entrei por uma família. E minha mulher. Tinha alguma coisa um pouco diferente. As mulheres melhoram a gente, né? Quando é para piorar também. Deus nos ajude. Mas elas são especiais e melhoram a gente. E eu me lembro no seguinte. Nós ganhamos um monte de coisa. No casamento. Cada coisa bonita. Isso, aquilo, aquilo, outro e tal. Eu olhava aquilo lá. E lembrava assim. Meu Deus. Só quando vier visita. Só vai usar essas coisas bonitas. Quando vier visita. Aí um belo dia eu chego. Para tomar café. Está aquela mesa bonita. Com as coisas coloridas. Copo bonito. Diferente. Uma comida diferente. Eu falei. Vai ter visita em casa hoje? Não estou sabendo. Eu falei. O Gutinho. O que está acontecendo aqui? Quem que vai vir? Não, não. Isso não é para ninguém. Isso é para nós. Como essas coisas tão chiques. É. Antes da visita usar. Quem vai usar somos nós. O melhor aqui. É para os de casa. Quando a visita vier. Ela vai comer. Nós já comemos no prato. Nós já bebemos no copo. Nós já usamos talher. Tudo que nós ganhamos. É para usar. Para nós. Então tem dia que a gente acorda. Não é todo dia também. Mas que acorda. Eu tomo um susto. É alguma data. Importante. Que eu esqueci. Só pode. Não, não. Isso é para a gente. Mas não vai vir. Não vai vir ninguém. É só para nós quatro. Mesa bonita. Mesa posta. Tudo para quem? Tudo para os de casa. Tudo para os da família. Entenda. Cuide. Valorize. Os de casa. A gente faz muito para os de fora. E esquece os de casa. E esquece os da família. E o texto vai nos dizer. Faço bem a todos. Especialmente. Aos da família da fé. Especialmente. Aos de dentro de casa. Primeiro os de dentro. Depois os de fora. Deus vai nos dar graça. Para cuidar de todos. Permitindo Deus. Quinta-feira. Nós vamos falar das formas. de como nós devemos cuidar um dos outros. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero orar com você. Temos pedidos de oração. Irmão Osmar. Um obreiro nosso lá. Do setor do popular. Do setor do popular. Passou por uma cirurgia delicada na cabeça ontem. Mais de dez horas de cirurgia. Para a glória de Deus. Já está no quarto falando. Conversando. Deus tem respondido nossas orações. Muita gente com dengue. Irmão Flores Valdo. Vem passando um momento difícil. Nós vamos estar orando por ele. Eu preciso de oração. Quem mais precisa de oração? Bondoso Jesus. Eu quero te louvar, Senhor. Pela tua igreja. Por sermos igreja. Ajuda-nos a entendermos. E sermos igreja. Oh, Pai. Coloca no nosso coração. O desejo de amar o irmão. De cuidar do irmão. Naquilo que o Senhor nos deu de habilidade. É. Nos dá essa sensibilidade. Oh, Deus. De participar da vida do irmão. Da melhor forma. Ajudando. Estendendo a mão. Dizendo. Estou aqui. Vou orar por você. Vou aí te buscar. Vou aí te ajudar. Estou contigo nessa. Nós vamos sair junto dessa. Oh, Senhor. Promove em nós. Aquece os nossos corações. Para que isso venha a acontecer. Senhor, ensina-nos, oh, Deus. A cuidar. A fazer o bem. Para os da família da fé. Para fazer o bem a todos. Visita, Senhor. Os necessitados. Visita, Senhor. Os teus filhos que estão doentes. Acamados. Enfermos. Cuida, Pai. Para a glória do teu nome. Opera um milagre. Abençoa-nos, Pai. Despedindo-nos a Deus. Esses que vão para os seus lares. Esses que vão trabalhar. Guardando do perigo e do mal. Dá-nos um período de oração abençoado ali, Senhor. Deus. A programação do final de semana. Festa no sábado. É, Deus. Batismo. Oh, Deus. Ceia do Senhor. Um domingo. Repleto de atividades para a glória do teu nome. Somos igreja. Ajuda-nos, oh, Pai. Ser conosco em tudo. É o nosso pedido. A nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Você pode comigo dizer amém?